Virgínia Raggi tem razões para sorrir. Com apenas 37 anos, a advogada candidata do movimento antipartidário 5 Estrelas é dada como vencedora das eleições municipais em Roma, segundo os resultados preliminares. Raggi aspira a tornar-se na primeira mulher presidente da Câmara da capital italiana, mas para tal terá que enfrentar, na segunda volta das autárquicas prevista para 19 de junho, Roberto Giacchetti, o segundo candidato mais votado este domingo do Partido Democrata, do primeiro-ministro, Mateo Renzi. Estavam em jogo 1.300 municípios, mas as atenções centravam-se particularmente nas grandes cidades como Roma, Milão, Turim ou Nápoles. À semelhança da capital, todas as outras metrópoles terão de esperar pela segunda volta para conhecer os seus próximos líderes. O escrutínio é um importante teste para o primeiro-ministro. Há poucos meses, de um referendo constitucional crucial, Renzi ameaçou demitir-se se o projeto que limita os poderes do Senado e facilita os procedimentos legislativos no Parlamento cair por terra.